Olá pessoal, eu sou a Zê e hoje vou mostrar para vocês um centro de mesa da Frozen. Olá pessoal, vou mostrar para vocês o material do centro de mesa hoje. Popom de seda, cachepom de alumínio, espuma floral, totem da prole, marabu, fita de cetim número 3, fita crepe, tesoura, cola quente, cano de PVC, estilete. Primeiro passo, nós vamos abrir o pompom de seda. Uma dica que eu dou é sempre soltar as folhas, normalmente ele tem 15 folhas e você solta metade para cima, metade para baixo, sem dúvida, só a primeira pontinha. Porque a folha de seda costuma rasgar um pouco quando está abrindo o pompom, mas no final não vai aparecer. E aí 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 007 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você pega o cachepó e coloca a espuma floral dentro dele. E espeta esse cano de PVC até o final. Assim. Normalmente, nessa altura, não vai atrapalhar os candidatos convidados durante o evento. Você tem o tótem da Prozzi. E o óleo. Por que eu não molhei a espuma floral? Porque esses tótenes normalmente são de papel. E aí, né, vai amassar, vai derreter. E para acabamento, você coloca o marabona. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, favorite, compartilhe nas redes sociais, dá o seu like. E o material está na descrição desse vídeo. E aí O lefor! Tchau, tchau.